Planaltina Goiás, Chibata do Barão está aqui de frente a Prefeitura de Planaltina Goiás Prefeitura da vergonha, Prefeitura dos escândalos, olha só Nosso querido prefeito, Elis Reis de Freitas Contratou por meio milhão de reais, cerca de 50 mil, o próprio advogado dele O próprio advogado dele E para vocês entenderem uma coisa pessoal, é o próprio advogado dele, doutor Guilherme E agora, promotor, promotor Simonetti, temos documento, o que está acontecendo? Cadê os vereadores? Cadê os vereadores? Será que os vereadores, a maioria, estão do lado do prefeito? O prefeito, olha o que o prefeito fez, contratou por meio milhão de reais Meio milhão de reais aqui, olha só, seu Natal, a empresa seu Natal, um amigo dele, para cuidar do lixo E os catadores, tem um relatório, declaração dos catadores, que nada está sendo feito no lixão Nada está sendo feito no lixão e o prefeito está acabando com o dinheiro público E a cidade afundando, a cidade só o buraco, a cidade, o povo morrendo de dengue E o senhor prefeito está brincando de ser prefeito pela Nautilha Goiás Olha só, o prefeito, para que isso não se bastasse, o prefeito, sabe o que o prefeito fez gente? Pelo amor de Deus, gastou 400 mil reais, 400 mil reais Em peça de máquina, sendo que os tratos da prefeitura não valem 70 mil Aonde está esses 400 mil, prefeito? Cadê o senhor, promotor? Você é a única esperança dessa cidade? Está acabando com o dinheiro público? Cadê os vereadores? Cadê vocês, covardes? Cadê vocês, vereadores? Onde está vocês? Quero ver se não vai acontecer nada No outro governo do Davi, eu denunciei o advogado, foi rapidinho Tiraram o advogado, por que promotor? Cadê o promotor? Promotor, você é a única esperança dessa cidade Olha só, o lixo virou uma máquina de dinheiro nessa cidade Lixo virou uma máquina de ganhar dinheiro E eu não vejo ninguém vir aqui enfrentar esse prefeito que está gastando dinheiro público Que ninguém sabe para onde está indo A educação está acabando, saúde é a mesma coisa Não vem ninguém encarar esse prefeito Será que esse prefeito é o quê? Ele é um super herói? A chibata do barão não tem medo não Agora eu falo, promotor Simonetti Você é a única esperança de Planaltina Goiás Cadê os vereadores? Estão vendidos? Vocês estão se vender, vereadores? Cadê vocês, covardes? A maioria está do lado do prefeito Tá? E a chibata do barão está aqui para mostrar E outra coisa Eu quero ver Eu quero só ver 400 mil reais De peça para as máquinas Sendo que as máquinas não valem 70 mil Promotor Simonetti Pelo amor de Deus O que está acontecendo? Eu quero saber o que está acontecendo O povo de Planaltina quer saber Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que esse prefeito está embalsando? Está embalsando? Como é que contrata os próprios advogados por 550 mil reais? O prefeito contrata o advogado por 550 mil O próprio advogado É só que em Planaltina Goiás Cadê os vereadores para fiscalizar esse prefeito? Será que tem medo do prefeito? Ou está levando a mala preta? Promotor Simonetti Doutor Rafael Simonetti Doutor Alano Juiz da que sacou marca de Planaltina Eu ainda acredito em vocês Chibata do barão Mostrando a vergonha Desse município Desse município